Estamos aqui deitados na sombrinha, tô recuperando aqui um pouquinho de estamina que eu tô precisando porque eu quero chegar próximo assim, um Magna Rex que está aqui perambulando no território dos Hipos Acredito eu que ele deve estar tentando caçar estas criaturas gigantes ou fazendo paz também, amizadezinha Eu vou chegando reto aqui pra ver se eu encontro ele, já tô escutando gritaria e loucura Eu já tô cansando também, tô precisando me alimentar Olha só galera, a fome e a sede tá ali ó, sinistra, precisando de alimento, de fome, de água e de tudo É isso aí, chegando aqui então, vamos lá, agora eu vou mais tranquilo Ó a gritaria que tá rolando aí, gritaria é loucura Vixe Maria Eu estou me aproximando aqui, já tô enxergando o Brachiosauro, tô vendo até o Barney ali na esquerda Tem um Zipo Carno aqui do meu lado também, vamos deixar eles passarem aqui bem tranquilamente Pode ficar de boas aí Só tô andando aqui pra encontrar o Magna Rex que eu escutei ele Ô galerinha, calma Ali tá ele, é o Magna Rex Olha só ele ali em cima Caraca, ele tá como imperador aqui, o líder Ei, deu até um grito Olha só Ih rapaz, desceu Nossa, vai atacar Ei, eu achei que ele ia atacar agora o Brachiosauro Nó Ele tá indo aonde? Volta aqui Já deu uns gritos ali, loucão Ui, deu mordida Caraca, ele deu mordida Tá mordendo Eita, nossa Eu falei que ele ia atacar o Zipo Tá mordendo, já deu mordida nele Tá indo atrás Caraca galera, vambora, vambora Vambora atrás dele Será que vão derrubar o Magna Rex? Ó, o Zipo ali Giga já mordeu E tô cercando ele Ih, vão derrubar o Magna Nossa galera Batalha de Zipo agora versus Magna É mordida Eita, fica aqui agachadinho É, mandou socorro O Magna mandou socorro Pedi o socorro o Magna Vamos comer aqui que eu tô precisando Pera aí Se alimentar aqui bem de boa Caraca galera O Magna Opa, sai daqui Braki Colícia Rex, 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 Rex Ai Nossa Ai, qual tomei mordida Qual tomei mordida do... Do Taptor Ok Parece que o Magna agora tá descansando Tá tudo de boa Vou voltar aqui, se alimentar Aqui ó, vamos comer Meio perigoso, né Com o Brakiossauro aqui O Magna ali tá observando Gritando pra ele Tô conversando os dois Eu vou te matar, mano Ah, e eu vou precisar também sair agora Ó, chegou aqui o... E aí Tá comendo só Beleza Vamos passar aqui correndo Vou ir correndo em direção agora Também ao laguinho Na verdade O riozinho Que tem aqui Vamos lá Passar aqui pelos Hipos Opa Passei correndo e já era Beleza Eu não posso ficar muito ao redor aqui Porque é meio perigoso também, né Você sabe que o pessoal aqui gosta de caçar tudo e a todos Beleza Agora eu tomo um pouco de água aqui Claro que olhando em volta ainda Tá tendo umas batalhas loucas ali Mas Não é pra gente Aí, pronto 100% Vou tá correndo agora E vamos deitar aqui no meio da floresta Descansar um pouco A gente tá precisando Eu tenho vergonha de falar isso O Magna Rex tá indo embora agora Lá tá ele, ó Tá indo embora o menino Não vai embora Ou ele tá indo atrás do... Eu acho que ele deu uma mordida ali no Giga Foi impressão minha? Eu acho que foi impressão minha Ele tá lá gritando ainda, ó Eu tô bem aqui na camufla Deitadão bem de boa E olha ele chegando ali, ó Tá se aproximando agora Calma Sem goleiro Opa, passou um... O que é isso? Passou aqui um útero nas minhas costas Do nada, velho Meu Deus E aí, Magna Rex Estais indo aonde, menino? Estais indo aonde? Opa, calma Nossa, que susto Achei que o Alimino ia me chutar agora Tá, ele chegou aqui pra se alimentar Vou ficar junto com ele aqui se alimentando Acabou Acabou já Acabou e eu acho que eles vão tentar caçar alguma coisa Ai, tem outro aqui Nossa, velho Não, não Nossa Cadê? 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 Volta aqui Onde é que ele foi? Cadê ele? Vou correr, vou correr Vambora, vambora Corre pro meio do mato Corre pro meio do mato Aqui, ó Beleza Vou ficar aqui e deitar Aí, descansando agora Caraca, velho Chegou o Uta do nada E me atacou Beleza, vou ficar deitadinho aqui E torcer pra que ele não me ache Por favor Tô bem no meio das pedras aqui Mas eu acho que eu tô bem camuflado agora E tá passando um hipoespino ali, ó Sinistro Caraca, galera Quase que a gente foi pra além E ó o bicho passando aqui, ó É um Rex? Eu não sei Passou aqui no meio do mato do nosso lado Ali, ó Ah, é o Magna lá, ó Tá indo embora Foi embora E tá o Uta atrás do Magna Tá o Uta atrás do Magna Atacando ele Ai, ai Loucura, ó Passou o Alberto aqui também Ah, tá perigoso, galera Tá perigoso Consegui me recuperar aqui Só do sangramento, na verdade Eu ainda tô muito machucado E tem uma carcaça aqui Porque o cara simplesmente passou E caiu aqui, galera Sério, eu acho que de sangramento Possivelmente, né Deve ter sido, sim No sangramento Eu não sei se o Magna Rex Ainda tá aqui em volta Ele pode ter ido embora Ou não Não faço ideia Porque eu fiquei O tempo todo ali deitado E, bom Tá o Brachiosauro ali Tá o Hipogiga Tem também Algumas outras carcaças Pra cá Tem o Hipocarno ali também E tá o Não sei o que aquele Hipospino tava fazendo Mas por enquanto Parece que tá tranquilo agora Eu acho que foi embora Opa, opa, opa Ó, ó, ó Ó o cara aqui Ó o cara Tava vindo atrás de mim Tem que ficar ligado Com esse pessoal Tem que ficar ligado Com licença aí E pro Hipocarno Obrigado Aí Sai correndo aqui agora Até porque a gente vai precisar Tomar um pouquinho de água Cheguei aqui Mandando amizade Pronto Vai Não Caraca O Alberto veio E me eliminou do nada Nem comeu minha carcaça Simplesmente veio E me eliminou Tá louco, galera Ah, não Bom, então a gente vai ficando por aqui Infelizmente a gente foi atacado Pelo Alberto Osauros Mas Não tem muito o que a gente fazia Já era E valeu a todos Espero que vocês tenham gostado A batalha insana ali Do Hipo Giga versus o Magna Que desistiu ainda por cima E aí tivemos também A luta contra o Taraptor Do além Mas bom Então é isso Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Já estou escutando aqui Não que eles Não que ele só Não que eles só fiquem ali Para falar a verdade indicam que sim. E tem um gigalotossauro ali que eu já tô vendo. Vou gritar pra ele. Será que ele vai vir? Que gigalotossauro? Que gigalotossauro? Ele tá lá. Parece que ele tá procurando alguma coisa. O que será que ele tá fazendo? O gigalotossauro vai me aproximar dele. Se eu conseguir alcançá-lo, né? Claro. E tem outro giga ali atrás. Acabou de aparecer mais dois gigalotossauros e tão brigando entre si. Caraca, pegamos uma batalha de giga contra giga. Pode vir comigo, monstro. Do nada, galera. Eles começaram a se morder. Rebelião aqui. Sei lá o que tá acontecendo. Os caras se mordendo tudo. Caraca, quatro gigalotossauro se acharam pra lutar. Beleza, né? Enquanto isso, a gente tá aqui olhando a sirena, a sireandinha deles. Ó, o branco já caiu ali. E o outro já caiu também. Já era. Caraca, que batalha frenética do nada. Tá bom, né? Chegar aqui atrás. Mandar uma amizade. Ah, então esses gritos não é que eram o território dos hippos. Na verdade, eram esses gigas que estavam gritando loucamente. Claro que tem mais grito pra lá, né? Mas eu acho que os gritos anteriores eram deles aqui. Chegar e mandar amizade agora. Comer um pouquinho aqui, né? Na frente deles. Ó. Mandou amizade. Muito obrigado. Valeu aí, giganotos. Vambora antes que a gente vire os próximos. Vou até seguir no rio aqui, ó. Descer ele, na verdade. Tentar chegar no território dos hippos. Mas, bom. Agora sim, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa batalha insana na cena pós-créditos. Muito obrigado. E, novamente, eu peço que entre aí no canal e que ative o sininho, galera. Ative o sininho, que é muito importante pra gente. Beleza? Valeu a todos. Caraca, o que foi isso, cara? O que foi isso agora? Me teleportei aqui sinistramente. E os giganotos estão gritando pra mim. Gritar pra eles de novo. E vambora. Vamos seguir reto aqui como se nada tivesse acontecido. Andando normal. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma